Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um passo a passo, certo? Hoje vamos fazer duas pilares, né? Em forma de, um eu vou fazer em forma de peixe, né? E outro eu vou fazer em um golfinho. Mas para isso vocês vejam um desenho bom, ó. Para fazer a base, né? Vamos fazer uma base bem bonita. Então eu escolhi esse desenho aqui, que vai ficar bem fácil de um peixe. O golfinho, esse daqui, ó. Vocês viram que eu utilizei praticamente o tamanho todo da cartolina, ó. Então o que eu vou fazer agora? Vou cortar esses dois desenhos, certo? E vamos precisar de dois pedaços de arame. Ou dois pedaços de cano, desculpa. Ou ferro, se vocês preferirem. Arame também. Aí eu vou cortar. Vou cortar aqui os dois, as duas bases que eu quero, né? Os dois desenhos que eu quero. E volto com vocês com elas cortadas. Ó pessoal, cortei aqui. Aproveitei também e cortei aqui. Acho que é barbatão, né? É deles. Só para ter mais ou menos a noção. E do peixe também. Aí vamos separar aqui no canto. E pegar os dois pedaços de cano e o arame galvolizado. Vamos envolver. Ó pessoal, eu envolvi aqui esse. E esse aqui, como o arame, como o cano não deu muito, Então eu peguei, arranjei esse outro pedacinho aqui de... É alguma coisa de alumínio. E envolvi também. Ou seja, usem o que tem em casa. E vai dar tudo certo. O que é que eu vou fazer agora? Sim, vamos precisar de muito pedacinho de arame. Agora eu vou preparar a massa, certo? De um por um. Cimento e areia peneirada. Então pessoal, vamos começar aqui com um golfinho. Eu usei a massa, eu coloquei dois potes de sorvete de areia peneirada. E um pote e meio de cimento. Que quando você for colocar, fica assim um dedo. Então vamos seguir essa marca todinha do desenho. Aí vamos marcar aqui onde a gente quer que o cano fique. Aí pressiona. Certo? Deixe mais um pouquinho. Aí vamos prender. O cano eu vou prender ele todo assim. É a primeira parte. Aí com os arames eu vou entortar. E começar a aramar ele todinho. Pra ele não quebrar. Esse processo aqui é só arame. Na calda também. Essa parte aqui subindo. Muito arame. Então... O que é ele? Pronto pessoal, já coloquei já o arame, todo o golfinho, cobri aqui já uma parte do cano e vou cobrir aqui com vocês, essa outra parte aqui. E ainda vai massa, aqui é só a primeira parte, certo? Sempre umedecendo bem, não tenham pena. Então é isso, basicamente é isso aqui, certo? O nosso, essa nossa pilar, que vai servir para a gente estar colocando nossos vasos suculentos, rosas do deserto. Agora vamos esperar secar para a gente dar continuidade. E a mesma coisa desse trabalho aqui é do peixe também, a mesma coisa, certo? Bom pessoal, vamos aqui modelar o peixe, né? Já que a gente fez a base do golfinho, né? Agora vamos fazer agora essa base também. Só que modelando o peixe. Só lembrando a vocês que essa massa que eu fiz para fazer essa base, né? Foi duas de areia peneirada para uma de cimento. E a que eu vou usar agora, é a que eu vou deixar agora na descrição do vídeo, certo? Que é aquela massa que eu uso de cimento e areia, certo? E vamos precisar também de isopor para colocar para não ficar muito, muito pesado. Vocês cortam aí. Daqui é um isopor, certo? E a massa é essa daqui. De cimento. Só posicionei aqui o isopor, só para não ficar muito pesado a nossa base, certo? E agora vamos começar a trabalhar. Preenchendo aqui. Ó pessoal, já enchei tudo, o peixe, né? Então nós vamos, com a pontinha de faca, a gente vai só fazer as marcações, uns risquinhos assim, ó. Do mesmo jeito, aqui. Por cima, ó. Agora eu vou fazer aqui a demarcação do pescoço, da cabeça dele. Eu vou usar essa esteca aqui, para abrir mais aqui a cima. Aí eu vou fazer nessa parturinha que tem aqui, ó. Põe essa esteca. Vou fazer aqui a parte do olho. Vou fazer aqui a parte do olho. Vou fazer aqui a parte do olho. Pronto. Ponto. Tonto. Tchau, tchau. Pronto, agora só O trabalho agora só é ajeitar Passar o pincel Tirando essas imperfeições Agora, enquanto está mole Certo? E esperar Ele secar Quando estiver bem seco Aí Tira ele daqui Eu sugiro que passe dois dias Aliás, três dias Para ficar bem firme Certo? Três dias é o suficiente Para que ele fique bem firme E é só esperar secar E vamos fazer as partes daqui Ó pessoal O peixe secou Ele está de cabeça para baixo Porque ele está aqui na parte No caso de cima da base Que foi feito Então ele está aqui De cabeça para baixo Aqui é a parte da frente Ó como ficou atrás Porque a ideia só é A frente Dessa base Então como foi que eu fiz Essa base aqui Essa forma aqui Eu fiz com esse garrafão aqui Tem um garrafão desse Cortei aqui o gargalo Cortei o gargalo E cortei aqui Cortei aqui Aí ficou assim Certo? E para facilitar a saída Do molde aqui Eu dei dois cortes Um aqui ó Um aqui E outro aqui Aí foi o que eu fiz Fechei Com fita Com durex Aí o que eu vou fazer agora Com vocês A massa De concreto Não é? Aqui eu coloquei É Duas de areia E uma e meia de cimento Um pote de sorvete Para ficar bem forte Certo? E agora o que eu vou fazer Eu vou colocar só água Preparar a massa E vou colocar Ele mais ou menos assim Ele vai ficar assim Vou procurar um canto E colocar ele Aqui ó Ele vai ficar assim Com o concreto aqui dentro Então eu vou mostrar ele Só assim Porque eu tenho que botar Ele no canto Que fique seguro Certo? Ó pessoal Já coloquei a massa Agora vou colocar A peça E apertar Vai dar umas Mais massa aqui Certo? Aí essa parte está pronta Aí quando eu aprontar aqui Eu mostro a vocês Então pessoal está aqui Eu passei aqui o resto da massa Certo? E agora vamos esperar Por 24 horas Para Desinformar ela Não vou mostrar Desinformando Porque é só tirar Porque é só tirar As fitas E soltar Certo? E agora vamos dar sequência A... O golfinho Vamos só montar Mas a base É essa mesmo Do jeito que eu fiz aqui Eu vou fazer no golfinho Do mesmo jeito Certo? Tá aqui ó Aí agora vamos só modelar A parte aqui do Da barbatana dele Que é mais ou menos assim É viradinha Certo? Aí aqui Vai unindo aqui Essa parte aqui Unha Certo? É para ficar aqui levantada Eu vou usar esse papelão aqui Quando secar eu tiro Fazer só uns riscos É só para o... Porque eu quero mesmo Certo? Fica assim Agora vamos trabalhar aqui O rabo Coloca Massa Então pessoal Basicamente é isso aqui O que a gente faz agora? Vamos esperar secar Por 24 horas Para a gente fazer A mesma base Que a gente fez Para o peixe Aí eu vou Mostrar a vocês Como foi que eu fiz Colocando a massa Dentro da forma Certo? Então está aqui Então está aqui a forma Que a gente fez As bases As bases Para segurar o peixe Aqui Deixar o peixe Deixar ela assim Deixar ela assim Primeiro Vamos encher de massa O peixe de massa O peixe de massa A consistência nem muito dura Nem muito mole Certo? Aí eu vou encher isso aqui Tudo e vou para vocês Então está aqui Eu não enchi completamente Eu vou pegar agora Aqui um papelão Vou colocar aqui E virar Tem que ficar Esse espaço aqui Para que quando a gente For colocar a peça Ele ficar aqui Certo? É só esse o segredo Então Quando eu voltar agora Já vai ser com O Golfinho já seco O peixe já seco Lixado Certo? E vamos ver Como é que vai ser a pintura Então pessoal Olha só Finalizado Nossas bases Peixe e golfinho Certo? Espero que vocês Tenham gostado Passo a passo Da dica Dessa ideia Eu sei que vai ser É Bem construtivo Para as pessoas Que estão começando Para as pessoas Que tem esse 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 tipo de trabalho Para Ganhar dinheiro Né? E Que usem A criatividade Façam sempre o melhor Com muita fé em Deus Né? Peça muita força a Deus Quando for fazer Algum tipo de trabalho Porque Só ele que mostra O caminho certo Quando a gente pensar E desistir Não desistir Porque a gente sabe Que Tudo é difícil Né? Mas Deus ajuda Né? Então olha só Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Deixa aí seu joinha Né? Comenta o vídeo Se inscreve no canal Compartilhe Esse vídeo O máximo Que vocês puderem Pessoal Certo? Para ajudar E fortalecer Plantei Mostra aquele plantado Os dois estão Com vasos em cima Certo? E ficamos por aqui Com as nossas bases Prontas Pintadas E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ok? Beijo Tchau 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 Tchau.